Olá, começamos hoje uma nova temporada de Cidade de Leitores. Como antes, a literatura continua a ser nosso foco principal. Mas acompanharemos com interesse toda a leitura e interpretação do mundo ao nosso redor. Desta forma, terão seu espaço no programa outras expressões artísticas, como as artes cênicas, visuais e inclusive o cinema. Hoje, por exemplo, nós vamos conversar com a cineasta Júlia Rezende, que acaba de lançar o filme Ponte Aérea. O longa-metragem fala da fragilidade das relações afetivas entre as novas gerações. Júlia, que tem 29 anos, é também a autora do roteiro. E a nossa primeira entrevista de hoje é com a escritora Paula Gicovatti. Paula nasceu em Campos dos Goitacazes e mora no Rio de Janeiro desde 2004. Ela cursou letras com formação do escritor na PUC-Rio, é roteirista, blogueira e no ano passado lançou o seu primeiro romance. Este é um livro sobre o amor. Cidade de Leitores começa agora. Cidade de Leitores começa agora. Paula, eu gostei muito desse seu primeiro romance. Este é um livro sobre o amor. E por quê? E o que eu gostei no livro, a gente vai falando no decorrer do programa. Primeiro, eu quero saber por que escrever um livro sobre a escrita e o amor. Bom, Leila, primeiro, obrigada. É uma honra que você tenha gostado. E, na verdade, as duas paixões da minha personagem nesse livro são as minhas também. Que é a escrita e amor. Durante muito tempo eu ouvi de algumas pessoas, porque eu comecei no blog, eu tenho um blog há 10 anos, e falava, algumas falavam, você fala sobre amor, às vezes é monotemático demais. Até que eu entendi que talvez isso fosse a minha linha. Que todo escritor tem uma linha, tem um assunto principal e a minha é o amor. E escrever sempre foi, para mim, muito mais do que uma profissão. Sempre foi uma necessidade quase física. E qual foi o ponto de partida para você escrever o livro, para começar essa história? Você tinha isso planejado ou foi algum evento, algum acontecimento que detonou o processo? Eu sempre quis falar de amor, eu sempre quis escrever histórias de amor que se passassem na minha geração e, ao mesmo tempo, fossem universais. Não acho que eu tenha a pretensão de dizer que eu escrevi um livro sobre uma geração, mas eu acho que ele é um pouco um reflexo da forma com que a gente ama. Hoje, ou não sei nem se a gente ama diferente, acho que a gente sempre ama igual. Mas eu queria tratar de como esses afetos mudaram, transformaram ou criaram essa personagem. Porque eu acredito, sim, que nós somos um pouco construções dos nossos afetos, das pessoas que passam pelas nossas vidas, afetivamente não só em relação a um casal, mas de quem passa, de quem faz parte da nossa história. E eu queria contar essa história, de como alguém é construído a partir desses afetos e a ela é isso. Olha só, você tem, Paula, uma prosa muito delicada, doce, mas com melancolia também. Você acha que isso é um romance bem feminino, um romance próprio de mulher? Ou você acha que literatura não tem gênero? Leila, eu acho que não tem gênero, mas eu achei engraçado, porque logo que o livro saiu, um escritor que eu gosto muito, o Ronaldo Bressani, ele falou, esse é um livro para entender a cabeça da mulher do século XXI. E talvez seja, porque foi o que eu falei, não tenho a pretensão de dizer que eu escrevi sobre uma geração, mas eu escrevo para uma geração. E eu ouvi pouquíssimas opiniões masculinas sobre o livro, mas todas foram muito certeiras. Um amigo falou, eu tive vontade de comprar vários e dar para cada uma das mulheres que eu já me relacionei. E por que ele disse isso? Porque ele falou que deu vontade de falar para elas, agora eu entendi o que você queria dizer. Isso eu achei uma graça. Eu acho que eu acabo ouvindo muito mais coisa de mulheres, as mulheres me escrevem mais. Eu passei por isso, eu tive esse homem que não falava, eu tive esse homem que é aquele que poderia ter sido. Eu acho até que muitas mulheres devem chorar quando lêem o livro. Porque há momentos no livro, por exemplo, alguém que está frágil, que terminou um romance, ler um livro desse e vai chorar. Vai chorar porque a descrição dos sentimentos é muito própria. É, como eu disse, é delicada, é doce, mas tem aquela carga de nostalgia, né? Se agarrar um tempo bom que passou, sem perder de vista que a realidade é outra. Então, ele tem até, ele tem isso de doçura, de nostalgia, mas ele tem uma realidade também. O livro tem aquele pé no chão, uma mulher de pé no chão. Você concorda comigo? Concordo, eu acho que ela está sempre ciente de tudo que está acontecendo. Ela sabe que aquele homem não vai, que talvez já tenha acabado ou que não vai acontecer mais nada, mas existe um apego e uma vontade de verbalizar isso o tempo inteiro. Até de dizer, eu sei. E você sentiu, sente que há influência de algum autor, algum outro autor na sua escrita, no seu romance? Sim, eu fui muito influenciada. Inclusive, tem uma frase dela nesse livro. A Ana Cristina César sempre foi uma autora que falou muito comigo. Você é leitora de poesia. Eu não sou tão leitora de poesia, eu sou muito mais leitora de romance, mas a Ana virou quase um guia, porque eu vim morar no Rio, aí fui fazer letras, aí um dia entrei na biblioteca da faculdade e achei o livro. Descobriu a seus pés. Descobri exatamente esse livro. Que é o livro, é o maior, é o livro que ela se lançou como poetisa, Ana Cristina César, e é um livro tocante, extremamente tocante. Esse livro realmente mudou muito a minha forma de escrever e de ver o mundo. Muito bem, nós vamos agora para um brevíssimo intervalo. E voltamos em seguida para continuar a conversa com a escritora Paula Gicovatti. Até já. Voltamos com Cidade de Leitores. Nossa convidada hoje é a escritora Paula Gicovatti, autora do romance Este é um livro sobre o amor. Paula é também blogueira e roteirista. Ela criou e escreveu a série Só Garotas, do Multishow, e agora é redatora do programa Esquenta, da TV Globo. Paula, o que dessa experiência na televisão você trouxe para a sua prática de romancista? Acho que a pessoa, de lidar com a pessoa, de descobrir quando eu escrevo para o Esquenta, ou quando eu tenho que escrever um personagem ficcional, como foi o caso de Só Garotas, eu entro muito mais na característica e na natureza humana, tanto para o Esquenta, tanto para o Só Garotas, mesmo que um seja ficcional e outro não. Então, acho que isso me traz uma clareza maior na hora de escrever um personagem. Você criou o Só Garotas, escreveu o Só Garotas também agora. O que levou você a criar uma série para a televisão? Foi uma encomenda ou você teve a ideia e saiu atrás batendo nas portas? Foi um desejo de... O mesmo desejo desse é um livro sobre amor, que era falar um pouco sobre a minha geração. E foi um projeto que eu criei junto com a Maria Flor, que é atriz e diretora da série, com a Catarina Vrede, que é jornalista, agora está em uma editora, e o André. Na verdade, eu e as meninas, a gente tinha muita vontade de escrever alguma coisa juntas, nós já éramos amigas. E a gente começou a se encontrar para pensar o que a gente poderia escrever. E aí, um dia, eu estava na casa da minha irmã, vi ela conversando com o marido. Ele é designer, estava pensando em fazer mestrado, falando que, ah, Letícia, talvez a gente se mude. E ela, não, mas como assim? A gente está com uma filha pequena. E aquela discussão do casal, eu pensei numa cena, que é a série inicial de Só Garotas, que é um casal que se separa porque o namorado, que é o João, ele vai fazer um mestrado em um raio e a Clara fica. Minha irmã não se separou, está tudo certo, está indo, mas aquilo me trouxe uma inspiração. E aí, eu cheguei no encontro com a Maria Flor e a Catarina, falei, olha esse piloto, olha esse pedaço de cena, o que vocês acham? Elas gostaram e a série nasceu daí. Você acha que essa geração tem alguma coisa em comum? Qual é o ponto em comum mais forte dessa geração que você percebeu, estudando o tema, escrevendo sobre o tema? Existe uma necessidade muito grande de deixar uma marca, acho, no mundo, mas existe muita pouca paciência para esperar esse momento chegar. E isso é ruim, às vezes, porque acho que a gente é tão ansioso por viver, e por amar, e por construir, e às vezes acho que vai perdendo um pouco no caminho. Isso cria conflito nas relações interpessoais, você acha? Acha que é um problema maior para a mulher, ela querer atuar assim no mundo, de forma mais efetiva, e não aceitar ser... Ah, não quero ser mãe, ser dona de casa, já é o bastante para mim. Eu acho que é um dever da mulher atuar mais. Longe de mim ser pretensiosa, achar, falar o que cada um tem que fazer, mas chega, acho que a gente tem que... Chegou a hora de direitos iguais em todas as esferas. Acho que nunca se falou tanto sobre feminismo como agora. É, você viu até na entrega do Oscar, teve um discurso feminista em 2015, e como ela foi aplaudida quando pede direitos iguais no mercado de trabalho para homens e mulheres, ela foi aplaudidíssima pelas atrizes já consagradas, quer dizer, que sentem na pele que há uma discriminação, os salários são menores para as mulheres do que para os homens, mesmo em Hollywood. Exatamente. Não é isso? Agora, você acha que há uma incapacidade de se realizar dessa geração, dessa sua geração, porque há muitos objetivos a atingir, isso estilhaça-se muito o ego das mulheres hoje ou não? Acho que hoje é tudo muito efêmero. A gente quer muita coisa o tempo todo e isso muda o tempo todo. Então, é uma visão, de fato, estilhaçada. Mas, como eu disse, exige um desejo de construção, até pelo amor. Foi engraçado porque eu fui dar uma palestra para 160 alunos de escola pública no Rio de Janeiro entre 16 e 17 anos, e a primeira pergunta que eles me fizeram era se eu acreditava em casamento. E eu sou uma roteirista, eu moro sozinha, eu pago as minhas contas, eu tenho uma vida muito independente, mas eu escrevo sobre amor. Então, eu acho que ficou meio confuso. E por que não? Por que a gente não pode também querer um casamento e, ao mesmo tempo, ser incrível no mercado de trabalho? A gente está lutando justamente para conseguir transformar isso numa coisa só. Muitas mulheres, hoje em dia, acho que eu estava lendo um estudo, que mais de 37% das mulheres brasileiras são chefes de seus próprios lares. E no Rio de Janeiro deve ser 45%, foi mais. Porque isso nas áreas urbanas aumentava para 39%. Eu acho que se você pega o Rio de Janeiro, isso vai longe de fato. E o que você trouxe de Campos dos Goitacazes para o Rio de Janeiro e que vai levar para o resto da vida? Uma infância e uma adolescência em cidade do interior, que não é uma cidade tão de interior assim, porque Campos é uma cidade grande, mas que às vezes pensa um pouco pequeno. Ainda tem um ranço de cidade de interior. A protagonista do Só Garotas também era de Campos e ela falava uma coisa que eu falava muito quando eu era mais jovem, que é quando alguma coisa dava errada na profissão. Mas eu não quero voltar para Campos. E não é porque Campos seja ruim, pelo contrário, eu sou muito grata. Eu morei lá até os 17 anos, minha família está toda lá. Eu volto a Campos uma vez por mês. Mas é uma vontade de quebrar com essa história da cidade de interior. Mas ela está em mim, é uma construção. E eu sou muito grata por ter... Acho que é uma infância um pouco mais ingênua, talvez. Isso é gostoso, é bonito também. Paula Gicovati, muito obrigada pela entrevista. Parabéns para o seu romance, para o seu livro. Parabéns, porque ele já vai sair na Europa, na Espanha. Fico muito feliz com isso. Tudo de bom e até a próxima. Até a próxima. Espero voltar com o próximo para a gente conversar. Rápido, escreva logo o próximo. Sim, já estou, já estou no caminho. Nós vamos agora para o intervalo. Na volta o assunto é cinema. Júlia Rezende, diretora de Ponte Aérea, fala do filme que conta a história de amor entre dois jovens que se conhecem no voo entre Rio e São Paulo e enfrentam as dificuldades de sua geração. Espere um pouquinho só. Voltamos com a Cidade de Leitores, um programa que fala de livros, leituras e as várias expressões artísticas, como o cinema, por exemplo. Partindo de um texto adaptado ou de um roteiro original, o que se vê na tela é sempre uma leitura do mundo, uma visão pessoal do diretor. É o caso de Ponte Aérea, de Júlia Rezende. Eu conversei com a cineasta e a entrevista você assiste agora. O que foi? Tipo, isso é horrível, eu sei, é a cantada mais velha do mundo, mas isso acontece comigo toda hora. Você me conhece? A gente se conhece? Cara, eu acho que não, você é do Rio, né? Sou, e você? Sou de São Paulo. O encontro entre a publicitária Amanda e o artista plástico Bruno num voo entre Rio e São Paulo é o ponto de partida de uma complicada história de amor. Vivida por Letícia Collin e Caio Blatt, a trama ganha as telas com a direção de Júlia Rezende. Filha da produtora Marisa Leão e do diretor Sérgio Rezende, Júlia também assina o roteiro do filme Ponte Aérea e demonstra, mais uma vez, que tem com o cinema a intimidade de quem cresceu dentro dos sets de filmagem. Júlia Rezende, adorei o seu filme Ponte Aérea. Obrigada. Filme bom, um filme que se a gente for assistir daqui a 10 anos é bom, ainda é bom, filme eterno, que fala do conflito, da fragilidade, na verdade, das relações amorosas na sua geração. É, exatamente. Eu queria muito poder pensar como é que a minha geração está lidando com as relações afetivas, né? Essa coisa de que está todo mundo procurando sempre um amor, mas, ao mesmo tempo, morrendo de medo de se comprometer, de assumir responsabilidades e dar consciência de que escolher uma coisa é abrir mão de várias outras, né? A gente está vivendo nesse momento consumista, onde a gente também transportou essa lógica do consumo para o afeto. Por que você escolheu justamente um voo entre Rio e São Paulo, da Ponte Aérea, para dar a partida desse romance? Eu acho que as relações estão cada vez mais possíveis à distância, né? As distâncias estão se encurtando também. A tecnologia está permitindo que a gente esteja o tempo todo no WhatsApp, no Facebook, no Skype, né? O FaceTime. FaceTime. Eu falo com a minha neta todo dia no FaceTime. Canto, ontem tive que cantar a mesma música umas três, quatro vezes. No FaceTime. No FaceTime. Pois é, então, isso tudo permite com que as distâncias se encurtem, né? Então, casar o Rio e São Paulo está cada vez mais fácil. Oi? O que você está fazendo aqui? Eu estava passando aqui. Estava passando? Você se baseou em alguma literatura, algum conceito, algum ensaio, algum pensamento para construir esse roteiro? O roteiro, ele surgiu a partir da leitura do livro do Bauman, que é o amor líquido, onde ele tem esse conceito do líquido que ele aplica para vários setores da sociedade, né? Mas eu achei que quando ele coloca essa ideia do líquido no amor, é muito bonito, assim, porque ele fala do quanto os laços estão frágeis, do quanto as pessoas na primeira dificuldade vão embora, né? Então, assim, o primeiro desafio que tem numa relação, todo mundo desiste e já pensa em ir logo para uma próxima. E isso é um espelho mesmo dessa geração, né? De 20 para 30, onde está todo mundo, a adolescência está meio tardia. A gente, aos 30, ainda está vivendo como aos 20, né? Bodas de ouro, Bodas de ouro é o quê? 30 anos? Nossa, quantos anos? Não é possível, não é possível, é muito tempo. Não parece que eles estão entediados, né? Ah, eu também, eles são de outro tempo. Você acha que tem diferença? Total, o tempo deles, o ritmo era outro. O tempo deles, namoravam na sala, com a família toda em volta no sofá, vindavam de Oliveira na Rádio Nacional. Era outro tempo, outro ritmo. Aposto que eles levaram anos para fazer o que a gente fez na primeira noite. O que a gente fez na primeira noite mesmo? A gente se conheceu. Quando a gente se conheceu. É. Ah, velho. A gente não se conhece ainda. Agora, os atores também levam muito bem seus papéis no filme. Eu acho que eles foram muito bem dirigidos por você. Porque a gente viu o crescimento. O Caio Blatt, não, ele tem assim uma... A gente já esperava dele, mas a Letícia Colinha eu não conhecia. Uma moça linda, né? Linda. Linda, ela é a Angelina Jolie brasileira e sensível e ela tem uma interpretação muito boa. De início, ela conta com uma reação meio antipática do espectador, que antipatiza-se um pouco com ela, porque é aquela menina dura, que só pensa em trabalho e tal. E depois ela vai mostrando uma fragilidade e conquistando. Como é que você trabalhou com ela, principalmente? É, o meu esforço com a Letícia era de tentar endurecer ela. Porque a Letícia é muito jovem, né? A gente filmou, ela tinha 24 anos e muito meiga. Ela tem uma doçura, assim. E eu queria... O meu esforço com ela era, Letícia, não sorrir, sabe? Não olhar para as pessoas. Então, a gente fazia as cenas, ela mexendo no celular de verdade. Então, ela ficava... No meio da cena, ela estava aqui no WhatsApp com outros amigos dela da vida. E isso fazia com que ela não tivesse muito presente, sabe? E a gente achou que isso era interessante para o filme, porque deixava a Amanda sempre distraída, sempre preocupada com alguma coisa que não está aqui. E o Caio Blatt? Como você chegou a ele? Você já queria que ele fosse o ator desse? Já pensou nele ao construir o personagem? O Caio, desde o início. Eu queria que fosse ele, o Bruno. Eu, no primeiro, os argumentos do filme, no primeiro roteiro, eu já convidei ele. E depois, praticamente, escrevi o filme para ele, assim, pensando nele e fazendo. Porque acho que o Caio é um ator com uma versatilidade enorme, né? E, ao mesmo tempo, ele é um paulista, mas que eu acreditava que poderia fazer um carioca. Você nunca dá um pulo comigo na agência? Por quê? Ah, para conhecer tudo. Para você conhecer o que eu faço. Com o seu departamento de arte também, claro. Sei lá, acho que você pode gostar, pode tentar. Não estou entendendo. Te acho tão talentoso, Bruno. Sério, te acho incrível. Também a gente fez um trabalho de construir essa cumplicidade desse casal. Então, eu, Caio e Letícia, a gente ia lá para casa, a gente ensaiava só nós três. E marcando mesmo, sabe? Agora você pega nela e fala tal coisa. Então, ficou tudo realmente marcado. Até para que, quando a gente chegasse no set, a gente pudesse improvisar, sabendo que a gente tinha um lugar para onde voltar, com segurança, assim. Você é casada com um ator, não é? Sou. E ele está no filme Ponte Aérea? Está. O Silvio Guindani, ele está no filme, ele faz o Chicão. Um carioca perfeito, assim. É. Típico. Típico. E como é a relação de vocês, assim, num filme em que você dirija, você escreveu e ele atua? Ah, é muito bacana, porque poder compartilhar esse momento, né? Ele participa na construção dos personagens, conversa, discute. Eu comecei a escrever esse roteiro assim que eu conheci o Silvinho. Então, ele acompanhou muito, desde o princípio, leu todos os tratamentos, me deu várias ideias. Foi realmente uma coisa construída, assim, dentro de casa e ele presenciou, me deu muita força. E eu adorei dirigir ele, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade. Foi bem bacana. É, e ele faz o personagem muito gostoso, faz muito bem, né? Amanda, olha só. O que é? O que é que você quer falar, Chão? Calma, espera. Deixa eu falar. Eu conheço o Bruno, tá? A gente é amigo desde mulher aqui. E a Amanda, ele não está bem. A Amanda, ele não está bem, ele só há mês? Ele gosta de você. Você se inspirou em algum diretor, algum cineasta ou algum filme especial para fazer Ponte Aérea? Eu acho que o Ponte Aérea é um filme de amor sem ser uma comédia romântica, né? Sem ser aquele amor idealizado do cinema americano. Então, a gente foi buscar referências de diretores que tratassem do silêncio também. Aí, a gente foi buscar a Sofia Coppola, né, que tem o Encontros e Desencontros, que é um filme que marcou muito para a minha geração. A Márcia Itadjadim, que é uma diretora iraniana, que também fez um filme lindo chamado Apenas Uma Noite. O Juan Carvaj, a Laís Bodansky. Enfim, é um pouco um mosaico de referências, assim, de um monte de gente que eu admiro. Eu tenho muitos clientes aqui. E essa não é a única cerveja do mercado. Bola pra frente. Fernando, você me ajuda. Deixa eu te mostrar umas coisas que eu já tinha passado por um plano B. Às vezes a gente tem que perder com elegância. Essa é sua primeira derrota. Não se preocupa, não. Muitas outras virão. Júlia Rezende, eu desejo muito sucesso para você. Obrigada. Parabéns por Ponte Aérea. Obrigada pela entrevista. Obrigada a você. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Legenda por Sônia Ruberti